olá pessoal aqui é o papa serra 8 bravo romeu o fim de 8.4 nós vamos analisar aqui o duplexador de antena da kenwood modelo ma 700 ok que já se encontra aberto ok e vamos ver aqui os seus componentes aqui do lado direito nós temos a parte de UHF que é composta aqui por duas bobinas de duas voltas dois milímetros e três capacitores aqui os capacitores de 500 volts o dos três aqui o do meio aqui é quatro picofarad o de cima e debaixo oito picofarad ok aqui do lado aqui do vhf nós temos três bobinas e três capacitores a primeira bobina a de cima ela tem quatro voltas e um diâmetro de cinco milímetros mais ou menos um quarto aqui a do meio ela tem um diâmetro de cinco milímetros são cinco voltas ok cinco voltas e a de baixo quatro voltas o capacitor de cima ok esse aqui tem 18 picofarads 500 volts o do meio 18 picofarads e o de baixo aqui ó ele tem quatro quatro picofarads ok 500 volts então todos aqui são de 500 volts capacitores cerâmicos de 500 volts e aqui do lado oposto aqui atrás nós temos aqui a parte metálica aqui que é o lá é o negativo da da placa e temos as ilhas aqui sete ilhas aqui ó ó que são os positivos onde pega as soldas aqui ok o duplexador de antena da qnu de ma 700 a potência máxima que 120 watts 50 ohms de impedância papa serra 8 bravo rádio golfe índia 8 4